Por volta das 21 horas de sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão atendeu a incêndio à residência de madeira na Rua Corrupião, no Jardim Fernandes. Segundo informações de moradores e vizinhos, algumas pessoas observavam que a intensa fumaça saiu do interior da residência e que uma moradora ainda poderia estar no interior da casa. Um homem rapidamente entrou na casa e retirou a mulher e, em seguida, a casa ficou completamente consumida pelas chamas. Durante o aguardo das equipes dos bombeiros, moradores vizinhos começaram a jogar água com mangueiras de jardim. Com a chegada das equipes dos bombeiros, o incêndio foi controlado, mas, infelizmente, nada sobrou da residência e a moradora perdeu todos os móveis e eletrodomésticos, além de roupas e produtos alimentícios. Segundo relatos dos vizinhos, um homem teria saído da casa e, logo em seguida, começou o incêndio. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que não descarta a possibilidade de ter sido um ato criminoso. Infelizmente, o Jardim Fernandes é uma casa de madeira. A casa de madeira é complicada, o tempo está seco. Isso favorece para que o incêndio se alastre muito rapidamente. Mesmo a gente deslocando aqui com rapidez, chegamos ao local, tínhamos tomado toda a casa já e, infelizmente, não pudemos salvar nada. Nós percebemos que a população, até moradores vizinhos, tentaram controlar o incêndio com mangueiras de jardim e protegendo suas residências. Qual é a recomendação e orientação das equipes? Para que as pessoas tomem cuidado, mesmo tendo feito isso, a pessoa evitou que o fogo, de repente, pudesse se propagar para a casa ao lado, tem que tomar cuidado que a proximidade com o fogo, a caloria é muito grande, pode, de repente, ocorrer queimaduras, pode, de repente, ocorrer um acidente, a pessoa estava ali em cima do muro, pode, de repente, cair. Então, mesmo tentando se proteger, tomar muito cuidado para evitar um acidente e, de repente, se machucar. Teve alguma vítima? Não, infelizmente, não tivemos vítimas na residência. As pessoas ligavam no quartel informando que, possivelmente, tinha uma pessoa na casa. Depois, chegamos aqui e subimos que essa pessoa não estava em casa. Então, não teve vítimas. Incêndio de grande proporção, Escabar, já disse que mobilizou toda a equipe do Porto de Converte. Nosso caminhão tem quatro minutos d'água, mas isso acaba muito rápido. Então, é necessário que venha um segundo caminhão para dar apoio. Devido à falta de uma equipe grande para trabalhar, todo o pessoal do serviço tem que deslocar para poder prestar todo o apoio possível. Cabrinho, é possível precisar o que pode ter acontecido? A gente ainda não conversou direito com a pessoa que reside na residência, para ver se ela tem alguma ideia do que possa ter provocado esse incêndio. Mas é difícil precisar isso. Só com uma investigação muito aprofundada para você ter certeza sobre o que foi.